Opa, e aí, tudo certo? Chegamos ao Domingão, dia 10 de dezembro de 2023, é dia de posse de Javier Milley da Argentina e é dia de contar para você que o mercado de trabalho nos Estados Unidos oferece melhores perspectivas para os brasileiros. É o assunto de hoje e eu te conto tudo a partir de agora. Bom, de acordo com Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional, o país norte-americano proporciona melhores salários e uma qualidade de vida superior. Nos Estados Unidos, diversas áreas de atuação têm se destacado com oportunidades de emprego para profissionais brasileiros. Setores como serviços alimentícios, design de paisagismo, educação e finanças estão entre os principais empregadores. Além disso, há uma demanda crescente em campos como medicina, administração, engenharia e economia, oferecendo salários atrativos. De acordo com Daniel Toledo, advogado que atua na área do direito internacional, fundador da Toledo e advogados associados e sócio da LI Toledo PLLC, escritório de advocacia internacional com unidades no Brasil e nos Estados Unidos, é possível observar uma diferença salarial significativa entre os dois países, Estados Unidos e Brasil. Abre aspas para Daniel Toledo, profissões consideradas menos qualificadas no Brasil, como babás, auxiliares de limpeza e cozinheiros, oferecem salários relativamente altos nos Estados Unidos devido à escassez de mão de obra, fecha aspas, revela Daniel Toledo. Existem, no entanto, também profissionais brasileiros com remunerações expressivas e ocupando cargos-chave, como diretores financeiros e líderes de projetos em empresas renomadas. Abre aspas. A perspectiva é que brasileiros com formação superior ou especialização se aumente a sua presença nos Estados Unidos, ocupando posições que exigem autoconhecimento técnico e acadêmico, fecha aspas, pontuou Daniel Toledo. Para Toledo, a situação econômica nos últimos anos fez com que muitos brasileiros perdessem as esperanças de estabelecer carreiras de sucesso no Brasil, abre aspas. Por outro lado, as empresas americanas possuem uma escassez de profissionais evidente em diferentes níveis de qualificação, embora a taxa de desemprego nos Estados Unidos varie, empresas enfrentam dificuldades para preencher vagas, fazendo com que green cards para imigrantes sejam patrocinados por essas marcas, fecha aspas, relatou Daniel Toledo. Além dos aspectos econômicos, a segurança e a qualidade de vida também são atrativos para os brasileiros, abre aspas. Esses fatores são determinantes e reforçam ainda mais a decisão dos profissionais sul-americanos que estão em busca de estabilidade e bem-estar pessoal, fecha aspas, declarou Daniel Toledo. O advogado também ressaltou que o aumento do acesso ao ensino superior no Brasil contribui para a expansão do perfil de brasileiros que buscam oportunidades nos Estados Unidos, abre aspas. A migração de pesquisadores, executivos, consultores e empreendedores também está em ascensão, demonstrando a diversidade dos profissionais que optam por trabalhar nos Estados Unidos, fecha aspas, contou Daniel Toledo. Para se preparar para este mercado de trabalho nos Estados Unidos, o domínio do inglês é fundamental. Abre aspas. Estudos indicam que imigrantes fluentes no idioma no inglês têm remunerações 135% maiores se comparado aos profissionais que não dominam a língua. Ter fluência em inglês é um diferencial, especialmente em cidades como Nova York, Detroit e Boston, refletindo em salários mais altos, fecha aspas, apontou Daniel. Em relação à documentação necessária para vistos e green cards, cada categoria conta com requisitos específicos e critérios diversos, tornando o processo complexo e variável. Abre aspas. O processo de imigração depende de uma série de fatores para ser executado com sucesso. De acordo, de qualquer forma, aliás, a melhor alternativa sempre será a procura por um advogado especialista em direito internacional que poderá efetuar todos os trâmites legais para que a aprovação aconteça da melhor maneira possível. Fecha aspas. Finalizou Daniel Toledo. Na verdade, aí, para mim, a dica que fica por parte do Daniel Toledo é planejamento. Para você, pai, para você, mãe, que está de olho no futuro do seu filho, fica a dica com relação a buscar a fluência no inglês. Para você que já está, né, se formando, buscando aí a sua formação acadêmica, a sua graduação, também o investimento no idioma e, mais do que isso, o planejamento para que tudo aconteça de maneira legal, cumprindo com todo o rito, com toda a ordem, para que você não corra riscos e não caia nas pegadinhas e armadilhas propostas pela aquela parcela, né, que tenta te vender a facilidade, como, por exemplo, os tais coiotes. Então, fica a dica do planejamento, do investimento e também da fluência no inglês para aqueles que buscam a oportunidade nos Estados Unidos. Muito bem, a sugestão de hoje do nosso querido Daniel Toledo, que depois dessa aula, né, que já nos deu com relação a buscar a oportunidade nos Estados Unidos, Daniel Toledo vem com um vídeo muito legal, respondendo 14 perguntas e respostas que ele traz sobre visto americano, vídeo campeão de audiência, que está a dica para você aqui no canal e com análise. Eu volto amanhã. Até lá.